Tem uma pergunta que eu quero te fazer, que é um contrassenso que eu sinto de questões de masculinidade, assim. Porque tem uma coisa que a gente aprende desde cedo, que é errado bater em mulher. Ah, não pode bater em mulher, você não bate em mulher e tal. É uma coisa que a gente aprende, não bate em mulher, eu ouvia da minha avó. Você não bate em uma mulher nem com uma rosa, era uma frase que minha avó falava, assim, desde muito pequenininho. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa questão fortíssima no Brasil, que é a violência contra a mulher. Então, a gente tem uma coisa que é ensinada desde cedo, que é um lugar comum. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um outro lugar comum, que são esses dados e números de violência que a gente vê, praticamente, às vezes, nem são inalterados, assim. Como é que consegue existir essas duas realidades? Isso está na cabeça do cara? O cara entende a violência que ele está cometendo contra a mulher dele? Ou ele tenta racionalizar essa violência de alguma maneira? Entende perfeitamente. É isso que você diz. Porque não se bate em mulher. Vamos contextualizar. Que mulher é essa? É aquela mulher que fica em casa, dona de casa, cuidadora dos filhos, que espera o marido, que é submissa ao marido. É essa mulher que nos é ensinada. Porque essa mulher é a mulher direita. É essa a mulher que eu quero para casar. É essa a mulher que vai ser mãe dos meus filhos. Então, não se bate em mulher. Até mesmo, outro dia, um cara falou assim, Sérgio, ela ficou desequilibrada por causa do medicamento? Ela veio pra cima de mim com a faca. Olha aqui a cicatriz. Eu falei, e por que você não a denunciou? Ah, é mãe dos meus filhos. Eu não posso fazer isso. Então, por detrás dessa concepção, é mãe dos meus filhos, infelizmente tem a perpetuação. Mas o que você fez para ela te atingir com a faca? Eu? Eu? Não fiz nada. Tá bom, tá bom. Como é que é o seu dia a dia? Ah, eu chego, tal, janto, vou jogar sinuca, eu vou jogar baralho, e eu volto para casa e durmo. Ah, no final de semana ela é capacidade, eu não faço nada. Eu mando ela calar a boca dos filhos. Eu quero ficar em casa. Você era casado quanto tempo? Ah, 16 anos. 16 anos fazendo isso. É, é uma vida normal de casal, não é assim? Então, na concepção dele, ele não estava praticando violência. Ele não estava praticando violência porque ele botava dinheiro em casa, ele apenas ia para o bar, voltava, dormia. A omissão do papel de pai, a omissão do papel de homem, a omissão do papel de marido. Para ele, homem ia botar dinheiro em casa. Ah, é, de vez em quando. Ah, mas eu operei porque eu já tenho quatro filhos, eu não queria mais ter filho. Então, nem isso ele cuidava, né? Nem isso ele cuidava. Ele mandou a mulher operar. Porque, para ele, a cirurgia de vasectomia era uma agressão. Então, é um paradoxo, sim, na nossa sociedade. Esse lugar, em mulher, não se bate com uma rosa. Mas se ofende, paga-se menores salários. Uma mulher sempre vai precisar se preocupar com que roupa eu vou sair. Você se preocupou com que roupa você ia sair hoje? Alguém aqui? Homem? Para onde você iria? Se você iria pegar um ônibus, um metrô? Você se preocupou se você seria encochado? A mulher, ao entrar num ônibus, a mulher entrar num trem, num metrô, ela tem muito medo. Ela tem receio. Então, isso está muito mais sério do que não bater com uma rosa. É tirar os direitos, a dignidade da mulher. Então, a gente aprende isso na infância, e eu aprendi também. Não, não se bate em mulher, nem com uma rosa. Mas os outros direitos, não estou nem aí. Não estou nem aí. Muitos homens, eu troco fralda, eu arrumo a casa. Você quer uma medalha por causa disso? As mulheres já fazem isso há centenas de anos. Milhares cuidam da casa. Agora, os homens falam, ah, não, eu divido. Cara, não é só isso. Tem que ser muito mais que isso. Uma outra dúvida que eu quero te fazer. Existe alguma correlação entre um cara que praticou uma violência contra a mulher, uma violência doméstica dentro de casa, com algum outro tipo de crime? Se você tem alguma associação? É capaz desse cara ser violento, às vezes, com o vizinho? É capaz desse cara ser violento no trânsito? É capaz desse cara, às vezes, acabar se cedendo numa balada? Ou não? Muitas vezes, isso fica preso no ambiente doméstico. Tem alguma correlação? Vocês já fizeram alguma pesquisa desse lado? Sim, sim, sim. Existe um estudo muito interessante, realizado pela USP, pela Isabela Aventurosa, pelos meus colegas Jean Billard, e até mesmo no nosso grupo. Muitos homens têm um comportamento violento, aceito na sociedade. Aquele cara que briga no trânsito, aquele cara que quer sempre levar vantagem. E, muitas vezes, ele transfere isso para dentro de casa, para a vida doméstica. Agora, o contrário, ele é muito real também. Tem muitos homens que, dentro de casa, dentro de quatro paredes, cometem violência, mas, para a sociedade, para a família, para os amigos, estão acima de qualquer suspeita. Por quê? Porque tem uma atitude responsável. Então, o problema da violência é que ela é surda, mas ela provoca muitos ruídos. Ela parece cega, mas ela vislumbra muitas atitudes. Ou seja, a violência dentro de casa pode estar acontecendo onde menos se espera. Principalmente agora, no período da pandemia, se viu isso. Principalmente agora, no período da pandemia, onde as mulheres tiveram que ficar dentro de casa com os seus agressores, com os autores de violência. E veja aí quantas mulheres não pediram ajuda pelo Telepizza, pelo iFood, pelos outros aplicativos de comida. Porque é uma forma de pedir socorro àquela violência que ninguém estava vendo. E aí, acaba sendo também uma forma, pelo menos na minha visão, não sei se o senhor me corrija se eu estiver errado, uma válvula de escape do cara contra a sociedade. Então, o cara tem uma frustração do trabalho, o cara tem uma frustração com os amigos, com o colega, pessoal, e acaba sendo um descontar no mais fraco. Descontar em casa, na família, nos filhos, no cachorro. Isso acaba sendo uma realidade também? Também, também. Quando você falou do processo de racionalização, esse processo de racionalização, ele existe mesmo. Ele não começa assim, amanhã vou bater na minha esposa, na minha namorada, amanhã vou vigiar o celular dela, amanhã vou botar um aplicativo lá, que eu vou saber onde ela está. É um processo, como diz Marilena Schaui, gradativo. Que ele viu que dá certo ali, aí ele dá o próximo passo. Aí viu ali, aí ele dá o próximo passo. Então, esse homem, ele vai tendo, na verdade, um processo de sociopatia, ou sociogênese, na violência, em que ele vai transferindo todas essas emoções sociais, psíquicas, todo esse lugar que ele não pode falar, ele tem um lugar, um fluxo. É a companheira, é a namorada. É a companheira que sabe se ele gosta do arroz em cima do feijão, ou feijão em cima do arroz. Do bife bem passado, do bife mal passado, da batatinha frita do lado direito, ou do lado esquerdo. É aquela pessoa que conhece, na verdade, a sua intimidade. Então, esse homem, frustrado por não poder explorar as ferramentas sociais, porque tem medo de demonstrar fraqueza, que está sentindo que tem que ter alguém para apoiá-lo, alguém para falar, ele tem medo de ser ridicularizado, ele acaba afunilando justamente na pessoa que ele mais conhece.